Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça afasta a decadência em revisões de anistia baseadas em portaria da Força Aérea Brasileira após decisão do Supremo Tribunal Federal. A primeira sessão do STJ em juízo de retratação afastou o reconhecimento de decadência para a revisão de atos de anistia concedidos há mais de cinco anos. O novo entendimento foi aplicado pelo colegiado em diversos mandados de segurança impetrados no STJ contra a anulação pela administração pública de atos declaratórios da condição de anistiado político a cabos da aeronáutica. A decisão foi tomada com base no posicionamento fixado pelo Supremo Tribunal Federal. O STF entendeu que a administração pública pode rever as concessões de anistia quando for comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política assegurando ao anistiado o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. O Supremo concluiu ainda que o decurso do prazo de cinco anos não é causa suficiente para impedir a administração de revisar os seus atos. O relator dos mandados de segurança no STJ, ministro Francisco Falcão, apontou que no caso das anistias concedidas com base numa portaria da FAB, o STF entendeu que essa portaria por si só não constituiu ato de exceção, sendo necessária a comprovação da motivação político-ideológica para o ato de exclusão do militar da aeronáutica. Como em decisões anteriores a primeira sessão havia reconhecido a ocorrência da decadência para a revisão dos atos de anistia concedidos há mais de cinco anos, com o juízo de retratação do entendimento anterior, o relator negou os mandados de segurança impetrados pelos ex-anistiados.